Um carinhozinho, eu quero... Por que você quer separar ele? Eu sou? Eu sou? Ai, Diana, filhão. Isso, vai vir, vai já sair. Ai, meu Deus. Ah, então tá já com ele na mão, né? Isso, só um carinhozinho, só um carinhozinho nele. Ajuda ela a limpar, ela tá só com a mão. Ela já tá com ele na mão, isso. Ei, bebê, tu chega. Ai, sai, ai. Ai, meu Deus. Sai, sai, eu vou. Calto, calto. Tá saindo, tá saindo. Tá saindo, tá saindo. Segura aqui, não salta, não. Nem que machuque ele um pouquinho, mas o importante é tirar ele daí. Sair, é salvar ele, né? É. O importante é ele sair, nem que machuque um pouquinho. Não é machucar não, machucar não. Não é machucar não, machucar não. Não foi por estar um pouco de ilegal animais num privado. Não foi por isso! Me não perdeu Electricí eu e escrai.